O Corinthians joga para se manter nas semifinais da Sul-Americana depois que venceu o Fortaleza por 2x0. As manchetes dos jornais de São Paulo já cravam que o Corinthians está nas semifinais, mas ainda faltam 90 minutos para tudo se decidir. E não esquecendo que o Fortaleza é um grande time, pode incomodar o Corinthians no sábado que o Fortaleza fez contra o Bahia. Um jogaço, quatro gols com um golaço de Marinho. Marinho em boa fase é um leão no time do Leão. É difícil o leão reverter o placar, mas nada é impossível porque tem um bom time, um bom técnico que já aprendeu a jogar esse estilo de Copa. Inclusive, o ano passado foi vice-campeão. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal para ajudar e créditos ao Redação Esporte TV. Bom dia, eu vou iniciar, eu sei que alguns dias atrás, mas vamos levar para o sábado Maracanã, Fluminense e Botafogo. Eu vivi uma emoção importante, emoções que eu nunca imaginava que eu ia sentir. Eu acabei sentindo pena de Felipe Melo. Nunca imaginava na vida que eu ia ter motivo para sentir pena de Felipe Melo. Mas eu estava sentindo outra emoção. Com a derrota Fluminense e Banana de Mano Menezes, é a possibilidade de uma eliminação na quarta-feira. Eu estava pensando, bem, se Fluminense for eliminar na quarta-feira, na quinta, eles vão mandar embora Mano Menezes, eles vão trazer de volta o Fernando Diniz. Não dá mais tempo. Eu vou chegar aqui falando, Barreto, eu não falei? Eu não falei? Então, foi uma certa dose de decepção que eu ouvi a notícia que o Denis fechou com o Cruzeiro. E eu pensei, bem, a realidade pode ser muito cruel. Mas eu acho que foi mais cruel ainda com o senhor Fernando Seabra. Bom dia. Bom dia. E o jogo do Fluminense é pela Libertadores, não é isso? Isso. Porque esta semana é dedicada às competições internacionais, não é isso? Então, Corinthians e Fortaleza não podem ser pela Copa do Brasil. É sul-americana, não é? É pela sul-americana. Desculpa aí, gente. Fui aqui no embalo. É quase a mesma coisa. Copa do Brasil. A sul-americana e Libertadores viraram as versões de luxo da Copa do Brasil. Isso, porque sul-americana tem grande possibilidade de três brasileiros nos últimos quatro. Não poderia ter isso. Foi por isso que eu me confundi. Mas não foi tão ruim. Eu só enrei mesmo. Desculpa aí, gente. Vamos lá, Bárbara. Bom dia. Obrigada. Bom dia, Barreto. Bom dia, Tim. Como você falou da sul-americana, acho que hoje é esse jogo do Corinthians e Fortaleza. O Corinthians que vive o seu melhor mês, o seu melhor momento na temporada, o mês de setembro. Foram cinco jogos e só uma derrota. E eu estava olhando para esse jogo, na primeira partida, uma vantagem de 2x0, fora de casa, no Castelão, que é um luxo para um time que está fazendo sua primeira partida fora de casa conseguir uma vantagem expressiva. Lembrando que o Corinthians dentro de casa é difícil de ser batido, principalmente por dois gols de diferença. E no momento muito especial, que é no momento em que o trabalho do Ramon começa a ganhar a cara, a ter um pouco mais de você olhar para esse time e entender um pouco o que você pode esperar dele. Um time que briga contra o rebaixamento. Então, tem muitos elementos para a gente falar sobre essa partida. Eu vi também que muita gente falou que o Fortaleza jogou mal. Mas acho difícil quando a gente olha para um resultado de 2x0 a gente não conseguir detectar o mérito de quem venceu. Então, acho que é um pouco o que eu gostaria hoje de conversar um pouco. É sobre que Corinthians é esse que se transformou tanto em setembro e o porquê. E que tem uma vantagem, obviamente. O time do Voivoda é uma equipe que se consolida aí nos últimos anos como um time que sabe brigar, que sabe competir. Então, pode, claro, reverter o placar. Mas eu acho que é olhar para esse Corinthians que vive o seu melhor momento no ano, agora no mês de setembro. Então, já temos uma pergunta para o Joana de Assis e uma pergunta para a Cris Neive Silveira. Que Corinthians é esse, Joana de Assis? E o Fortaleza jogou mal o Cris Neive Silveira? Vamos pela ordem, então, né? Vamos respeitar o critério do mandante. Dar o bom dia para a Joana e para a Cris Neive e já trazer essas avaliações aí. Como é que o Corinthians entra em campo para enfrentar o Fortaleza, Joana? É isso aí, Barreto. Bom dia para você, para a Cris, para a Babi, para o Tim Vickery, para todo mundo que acompanha o Redação. Bom, o Corinthians, certamente, que se a gente fosse, né, imaginar como estaria o Corinthians, né, nesse momento, lá atrás, quando o time estava cambaleando no Campeonato Paulista, começa o Brasileiro mal, hoje o Corinthians está a quatro jogos de conquistar o título, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Foi muito expressivo, realmente, essa vitória contra o Fortaleza, por ser o Fortaleza, por ter jogado no Castelão e o Fortaleza ser um dos líderes, né, estar ali na briga, no G4, no Campeonato Brasileiro. Um time difícil de ser batido, um time que tem uma estrutura consolidada, um trabalho longevo do Voivoda. Então, realmente, a gente não viu o Fortaleza na sua melhor apresentação, mas a gente viu um Corinthians muito convicto do que queria. E um time que joga leve nas Copas, Barreto, não leva esse peso do Brasileirão, que ainda está ali tentando respirar, sair da zona do rebaixamento. O Corinthians, quando joga as Copas, a exemplo do que aconteceu ano passado, joga mais leve. E aí, tem essa decisão contra o Fortaleza, em que agora a gente pode dizer que o Corinthians é favorito, acho que não era esse cenário, né, quando se desenhou esse confronto, o Corinthians vai pegar o Fortaleza. Quem é favorito? Fortaleza. Como o Fortaleza estava no Campeonato Brasileiro e avaliando o trabalho longevo do Fortaleza. Agora o Corinthians foi lá e pá, conseguiu esse 2x0 com o protagonismo do Igor Coronado, que vai ser titular mais uma vez. E aí, quando a gente tenta desenhar o que é esse Corinthians, a gente tem hoje dificuldade até de cravar o time titular, Barreto. Porque a gente vem acompanhando as escalações do Ramon, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil e na Sul-Americana, ele vai colocando o que ele pode colocar de melhor, respeitando ali a parte física dos jogadores para não estourar ninguém. Então, ele coloca o melhor possível, mas sempre preservando os jogadores para o que é prioridade. Não cair no Campeonato Brasileiro. Mas a gente está vendo equipes que eram consideradas, entre aspas, alternativas ou reservas, ganhando muita força. Então, hoje, é difícil você colocar quem que é o titular, quem que é a zaga titular do Corinthians, né? É um trio de zaga? É uma dupla? Quem são os volantes? A única coisa que a gente percebe que tem uma repetição é o ataque. O resto, o Ramon muda bastante. E aí, se a gente for colocar jogador titular, o único que eu acho que a gente pode cravar, os únicos, né? Hugo Souza no gol e o Garro, titular absoluto no meio-campo do Corinthians. O resto, ele tem mudado bastante. E os jogadores têm correspondido. Tanto nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Vence o Flamengo, né? Aquele jogo super polêmico. Aí, perde para o Botafogo, que é o time que melhor pratica futebol no momento. E aí, vence o Atlético-Guaniense em casa com uma dose de sufoco. Mas aí, quando o Romero aparece lá para fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo, o time deslancha no segundo tempo. Então, é difícil de desenhar hoje um time titular, mas isso é bom para o Ramon. Ele ganhou alternativas. Lembrando que, no ano inteiro, o Corinthians contratou 20 jogadores, 9 só nessa janela. A maioria já foi ali absorvida pelo Ramon e estão resolvendo. Hoje, mais uma vez, a gente não deve ver o Memphis como titular, mas ele deve ganhar minutos. Esse jogador vai ser guardado aí para o Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, está treinando mais do que todo mundo, Barreto. Ele falou que, olha, estou treinando mais mesmo, que eu quero chegar voando, eu quero me equiparar aí a parte física com o restante dos jogadores. Ele que veio da Eurocopa, ficou um tempo parado. Então, hoje a gente deve ver uma escalação muito parecida com o primeiro jogo em Fortaleza, que é esse time que a gente chamava de alternativo, mas hoje eu acho injusto chamá-lo assim. Um time de Copas, mas um time que vem muito forte aí para consolidar essa classificação em casa. Bom, e agora vamos saber da Cris Neves se existe um consenso de que o Fortaleza jogou mal. O time foi vaiado, eu me lembro que a gente falou disso aqui no dia seguinte, né, Cris Neves? E vem agora de uma boa atuação, poupando titulares e goleando o Bahia. Bom dia. Bom dia, Barreto, Bárbara, Joana, Tinha, todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação EsporteV. Então, existe esse consenso realmente de que o Fortaleza ali, ele não mostrou tudo o que podia diante do Corinthians, foi um time totalmente irreconhecível, né? Teve um apagão ali e não rendia, não rendeu tudo o que podia diante do Corinthians, ainda mais em casa, com a torcida lotando o estádio. E aí, como o Voivoda já tinha comentado, nós também conversamos aqui no programa, esse jogo contra o Bahia, essa goleada no Fortaleza contra o Bahia por 4x1 no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, renovou o fôlego dessa equipe para correr atrás dessa vaga aí na semifinal da Copa Sul-Americana, né? O time embarcou para São Paulo, finalizou a preparação aqui em Fortaleza e embarcou para São Paulo ali com todo o apoio da torcida, que lotou o aeroporto, jogadores e técnicos passaram ali entre os torcedores, então receberam toda essa energia e é claro que essa vitória diante do Bahia foi muito necessária pelo momento e muito empolgante também pelo que o time produziu em campo, parecia outra equipe jogando e como você bem pontuou, foi um time bem misto ali, bem misturado, né? O Voivoda colocou muitas reservas, claro, pensando em manter a competitividade da equipe no Campeonato Brasileiro, mas claro também poupando jogadores para esse duelo contra o Corinthians hoje. E aí não dá para citar essa goleada contra o Bahia sem falar do Marinho, né? Quem teve chance nesse time aproveitou e o Marinho foi o deles que fez dois golaços nessa vitória e deve entrar aí, deve pintar como titular ali no ataque do Fortaleza ao lado do Breno Lopes e do Lucero. E falando em Lucero, né? Que a gente pode dizer que é a principal arma do Tricolor do PC no setor ofensivo, o jogador vem vivendo aí com jejum aí de seis partidas sem marcar. O último gol que o Lucero marcou, que o Camisa 9 do Fortaleza fez, foi lá em agosto, ainda contra o Rosário Central também pela Sul-Americana. Precisa recuperar, né? Tentar buscar esse protagonismo novamente para ajudar o Tricolor do PC a correr atrás desse placar e seguir sonhando com a final na Sul-Americana. O Voivoda vai ter alguns desfalques para esse jogo de hoje, né? Além do Eros Mancuso, que não está inscrito na competição, né? O lateral direito. Ele também não vai poder contar aí com o Bruno Pacheco, nem com o Santos, o Lucas Sacha e o Moisés também. Alguns desses jogadores que vinham atuando aí como titulares da equipe, que são peças importantes, mas ele não vai poder contar com esses jogadores. Vai ser difícil? Vai, mas é um time que chega muito mordido ainda com aquele sentimento do ano passado de ter batido na trave, de conquistar esse título internacional. Então, o Voivoda deve ir com muita força atrás de buscar esse resultado, mas claro, sem pecar ali na defesa, buscando dar trabalho ali, especialmente no meio campo. É, é curioso porque é um confronto entre dois times que vivem situações opostas no campeonato brasileiro, né? Fortaleza briga pelo título, e o Corinthians ainda não está confortável na luta contra o rebaixamento. O que faz o jogo, tudo sobre prioridades, né? Porque o calendário brasileiro te obriga a ter prioridade, e às vezes a situação de tabela te obriga a ter prioridade. Eu me pergunto se, no lado de Corinthians, as copas ajudam ou atrapalham, né? Dá mais jogos, é uma oportunidade de ganhar moral, ou a quantidade de jogos pode ter um efeito negativo. É com Fortaleza? Nesse momento, depois dos últimos dois resultados, qual está dando mais água na boca do Lyon, né? A possibilidade de reverter esse ETL, finalmente, um título internacional, ou a possibilidade de quem está abrindo de briga para o título brasileiro? Então, é um jogo tudo sobre a administração de prioridades. Eu penso também se é uma questão de características de cada time, né? Eu acho que o Corinthians, ele se consolida nos últimos anos como uma equipe que sabe brigar em Copas, pela força da sua torcida em casa, pelas características da equipe, de ser um time que não tem tanto controle do jogo, muitas vezes. Mas tem jogadores que sabem definir, que sabem decidir, que sabem suportar momentos de depressão. Isso define muito Copa, né? Se a gente pegar, a gente vai falar muito dos jogos, outros jogos da Libertadores, e a gente vai passar por isso. Ah, quem jogou mal, quem jogou bem, quem... Eu acho que, às vezes, você precisa construir uma vantagem, você não precisa ser dominante, mas você entende que é um jogo que você tem que matar com uma bola, e o Corinthians sabe fazer isso. E a Joana, no seu destaque, trazia esses jogadores que foram absorvidos pelo Ramon Dias já nessa janela. Você pega o próprio Hugo, o goleiro, que é um jogador que chega para ser titular absoluto numa vaga que desde a saída do Cássio sempre foi uma questão para um Corinthians que sempre teve nessa posição uma liderança. Então, um jogador que fez muito sentido. Você pega também o André Ramalho, que chegou para a zaga, que ajustou esse time na parte defensiva, que contribui, que é um time muito defensivo. O Corinthians, ele sempre foi uma equipe que se defende bem, que sabe jogar quando sofre uma pressão, quando precisa suportar muitas investidas do adversário, quando tem muito jogador pisando na área do time adversário. Então, é um time que trouxe esse jogador também. Você tem também o Alex Santana e o Thales Magno, que estão machucados agora, não vão poder jogar, mas são jogadores que também vieram para fazer parte, para entrar, para jogar, o Martínez, enfim. Tem uma série de jogadores que vieram para esse time do Corinthians e conseguiram entender qual seria a dinâmica desse jogo. E aí eu acho que não é uma questão só de prioridade. Eu acho que no campeonato brasileiro as coisas acabaram se tornando mais difíceis mesmo, né? Acho que é um time que precisa lutar mais dentro de uma competição, que não dá para você fazer um bom jogo. E você precisa ter uma sequência de bons resultados, para poder sair de uma situação que já é delicada, é diferente da Copa. A Copa você entra no jogo, em umas quartas de final, com a possibilidade de uma classificação. Então, assim, não é um jogo nervoso, é um jogo difícil, mas é um jogo que pede outras coisas, que pede outras características. E acho também que a curiosidade desse meio de semana, que a Joana pode falar um pouco para a gente, é se o Memphis vai jogar, né? Ele ganhou alguns minutos contra o Atlético-Goianiense. Fisicamente dá para ver que ele ainda sente muito, né, Jo? Acho que ele ainda vai. Você mesmo falou que ele está treinando mais que todo mundo. Acho que essa já era uma questão que a gente esperava. O Memphis é um jogador que tem muitas lesões musculares ao longo da sua carreira, então é um jogador que sente muito fisicamente, mas é muito forte. Então, para ajudar o Corinthians, ele precisa estar muito bem fisicamente. Mas em poucos minutos em campo, ele deu um giro, um passo em profundidade. Você vê que é um jogador com muita qualidade. E eu tenho curiosidade de saber se ele vai jogar contra o Fortaleza, nem que seja por alguns minutos, porque no fim de semana tem clássico contra o São Paulo. Então, se ele precisa ganhar ritmo de jogo, ele precisa jogar. O jogo de Copa é mais tenso, né? Assim, eu digo para o treinador olhar para o campo e falar assim, qual é uma hora boa de botar o Memphis? Depende, você está ganhando de 1x0 no segundo tempo. É um cara que prende a bola lá na frente, é um cara que bate muito bem na bola, que pode achar mais um gol. Acho que depende muito de como o jogo vai funcionar. Três gols de vantagem no confronto. Dá? Dá, ué. Eu acho que ele está assim. Eu acho que são coisas que a gente ainda vai ver que o Corinthians pode apresentar, sabe, para o ano ou para a temporada. Inclusive hoje à noite, eu espero. Acho que não é uma possibilidade. Não ele sair com o Memphis, tá? Mas eu acho que é uma possibilidade ele usar o Memphis em algum momento. Não tem nem como sair com o Memphis, Bah, porque ele mesmo falou que fisicamente ele ainda precisa de mais tempo. Agora, minutos ele deve receber. E no jogo contra a Tadigo Inês, ele recebe uma falta e todo mundo fica apavorado, né? Assim, ai meu Deus, já machucou, né? Aí ele fez exame, está tudo bem com o tornozelo do Memphis, né? Porque sempre rola uma preocupação. Pô, mal chegou? Será que vai sofrer uma lesão? Então, faz parte da programação que ele entre hoje. E disputa alguns minutos. Desculpa, mas é que na verdade o risco de sofrer uma lesão logo depois que chega é até maior, né? É. Porque o jogador ainda não está... Aconteceu com o Coronado. O Coronado chegou e machucou. O jogador ainda não está no ritmo de competição. E aí entra num jogo de Copa, por exemplo, né? Num jogo de alta disputa, num jogo de tensão, tá? É um jogo com muitas lesões musculares. Eu acho que esse é um cuidado. Mas se ele estiver bem, que é uma informação que a gente... Hoje em dia a gente tem cada vez menos, né? Informações do que acontece no dia a dia. Mas se ele estiver bem fisicamente, principalmente se sentindo bem, não tem por que não usar, né? Pelo menos por alguns minutos. Já que o objetivo, né, Joana? Ele ganhar ritmo, né? Não dá pra ele chegar também contra o São Paulo e entrar... Fala, Joana. Não, não. E ele já não pode jogar a Copa do Brasil, né? Exatamente. A Copa do Brasil tinha um limite diferente de inscrição, né, Joana? Tinha uma... A partir de uma determinada data, se o jogador não tivesse regularizado, não jogava mais o restante da competição, né? Exatamente. Diferente da Sul-Americana. Exatamente. Pra Sul-Americana ele pode... E lembrando que o Campeonato Brasileiro são só 11 jogos, né? É. Então, é óbvio que existe uma pressa aí. E o Corinthians quer prepará-lo mais pra esse clássico do São Paulo, que, para a sorte do Corinthians, não é no Morumbis. Isso vai ajudar também. Então, é mais um jogo... Podemos dizer, por mais que o São Paulo vá jogar com toda a sua torcida, não vai ser no Morumbis. Não vai mudar. Vai ter um... Enfim, vai ser um clima diferente. E o jogo é no final de semana. Então, a atenção é para que o Memphis tenha condições de jogar o máximo possível no clássico. Mas a gente deve... Dependendo de como o jogo vai se desenrolar, a gente deve ver o Memphis ganhando mais minutos na partida de hoje contra o Fortaleza também. E do lado do Fortaleza, quem é que ganha minutos? A Cris Neves citou o Marinho pela boa atuação contra o Bahia, né? Que um jogo como esse também sempre serve para um jogador dizer... Professor, eu estou pronto, se precisar de mim aí, na hora de escalar o time titular contra o Corinthians... Se tem uma prioridade, qual seria para a Fortaleza? Brigar para o Campeonato Brasileiro ou reveter o quadro hoje? Acho que a própria escalação contra o Bahia já mostra que é a Copa nesse momento, presidente. Mas depois de ganhar contra o Bahia... Ah, se mudou? Boa. Bom questionamento. Pois é, gente, o Voivoda sempre fala muito, né? Vamos jogo a jogo, jogo a jogo. Mas como você bem falou, Barreto, a escalação ali contra o Bahia já entregou alguma coisa, poupou jogadores e o Voivoda, claro, acredito que isso pode fazer uma grande diferença aí sobre essa questão de prioridades, porque o Fortaleza quer muito essa Sul-Americana. Então, a equipe deve ir com força máxima para esse duelo, além do Marinho, Zé Welleson também deve ganhar espaço ali no meio, o Brites voltando também para a defesa, que é um jogador indispensável na defesa. Então, assim, sem dúvida, o Fortaleza vai com força máxima para esse duelo aí, na busca desse título, né? Sem esquecer do Campeonato Brasileiro. Mas é jogo a jogo, a equipe continua querendo muito esse título internacional, sabe? O Voivoda tem muita consciência, ele fala sempre nas coletivas, olha, o Brasileirão é quem abre portas para tudo, né? Porque você garante vaga numa Libertadores, garante vaga numa Sul-Americana, mas ele quer muito esse título, né? O Fortaleza que vem aí desde 2021, agora, né? Desde 2022, perdão, se dividindo aí entre Libertadores e Sul-Americana. Então, sente que está amadurecido aí, esse desejo está amadurecido de ir em busca de mais uma final, de mais um título. Claro que não vai ser fácil, tem um adversário muito forte em casa, né? Que vai contar com o apoio da torcida, mas é uma equipe que sabe se reconstruir muito. A gente vem acompanhando aí nos últimos anos, em especial nessa era Voivoda, digamos assim, né? É um time que sabe se reconstruir, que sabe se reerguer, né? O Fortaleza, esse ano, ele só conseguiu vencer oito jogos com esse placar de diferença aí de três gols. Apenas um no Campeonato Brasileiro, né? Que foi contra o Palmeiras por 3x0, lá no primeiro turno. E na Sul-Americana contra o Nacional Potosí. As outras partidas foram no Campeonato Cearense e na Copa do Noroeste. Vai ser difícil, mas pode ser que aconteça, né? É, e é difícil calcular o que é mais difícil. Porque, assim, Campeonato Brasileiro são 11 rodadas e você precisando ultrapassar dois adversários. Acho que sem confronto direto, né, Cris Neide? O Fortaleza não enfrenta mais nem Botafogo, nem Palmeiras. Não, não tenho certeza. É, não. O Palmeiras, sim. Ah, enfrenta o Palmeiras, desculpa. É, mas não enfrenta o líder Botafogo. Claro que é difícil. Agora, também mudar um resultado de 2x0 numa Copa, né? Mas é difícil você estar vivo numa Copa e abrir mão dela, por mais que seja difícil. É isso, é isso. Acho que é uma discussão que... Isso também é um ponto que eu já abordei aqui e que vale para o Corinthians também. É difícil, você está ali. Enquanto você estiver vivo, você só fala assim, não, vamos fazer o seguinte, abrir mão. Ah, 2x0 está muito difícil. Vale mais para o Corinthians, né? Talvez mais. Tem mais que perder. Como é que o Corinthians hoje vai dizer assim, não, eu fui lá à Fortaleza, né? Ganhei do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro por 2x0, mas eu vou voltar para casa e abandonar essa competição, porque, não, vamos focar em não cair, não dá. Tem elenco para isso hoje, né? É, e aí você pensa assim, eu estou na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. É isso. Não vou jogar? Vou deixar para lá? E aí eu acho que olhando para um outro lado também é onde as coisas podem se misturar, porque se hoje vem a classificação jogando bem, é outro time contra o São Paulo, né? É outra confiança, é outro ambiente. Porque não é só o jogo, né? Não é só o campo. E o São Paulo pode estar desclassificado. E o Flamengo pode estar desclassificado. Então, assim, lembrando que semana a semana, né? O futebol é, talvez não, é o esporte mais dinâmico. Também olhando para o lado ruim dessa palavra, mas você não pode desconsiderar que as coisas em algum momento se misturam. E também o elenco de Corinthians é tão diferente de pouco tempo atrás, que quer dizer que você tem muito jogador lá que não jogou desde o início da temporada, que faz a administração de, qual é a palavra? Minutagem. Minutagem. Facilita essa administração de minutagem. É, só o problema da minutagem é que também você não pode deixar o jogador sem ritmo de jogo. Ela precisa realmente ser administrada, né? Eu vou...